E eu que fiz os divertidamentes no Dress, tô impre só que numa versão melhor. Mas beat já caiu da moda. Reclame com a minha criatividade, só fui ter essa ideia agora. Mas reclame assistindo o vídeo. Lembrando que eu não sou VIP nem nada e que eu choro se disser que ficou ruim. Eu tentei criar a roupa o mais inspirado na personalidade deles possível. Tipo a alegria que é mais adulta e responsável. E como a personalidade da tristeza é só ser triste eu não tive muita escolha. Já nojinho é a cara de uma patricinha. E o raiva. É, até que eu tentei. Sobrou até pro vergonha tadinho. Mas enfim, vamos ao resultado que até eu que fiz já tô ansiosa pra ver. Tchau. 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 Tchau.